Ele é contente, não abandona o piro da gente Que do ele pra confesso tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Pra sentar no pau Vinha, eu quero te ver contente, não abandona o piro da gente Que do ele pra confesso tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau V3, cara